Vamos, Homem-Aranha! A polícia tá atrás da gente! Eu faço tudo pela minha família! Cuidado, Homem-Aranha! Eu sou o Brian. A polícia vai embora agora. Homem-Aranha! Não! Eu sou o Toretto. Dominique Toretto. E eu faço de tudo pela minha família. Levanta! Ah, Toretto! E aí, Homem-Aranha? Beleza! Tá estranho! Beleza, cara! Esse é o pose! O pose do rodo! Olha só, você me salvou e agora a gente tem que investigar aquele mistério ali na frente. Olha ali! É o General Hobbs! O General Hobbs está com um problemaço. Ele tá sabotando o copo da novinha. Ou com o carro. E ele tá fazendo isso junto com o Miles Morales e a Ravena! É a nossa missão, Homem-Aranha! Porque a gente tem que fazer tudo pela nossa família! E tudo pela família! Família é o que mais importa! Pessoal, se você ama a sua família, deixe o seu like! Se você odeia, não deixe o like! Só olha! Agora, vamos! Toretto, a sua cara rindo tá quebrando comigo! É o que, Homem-Aranha? Você tá rindo! É porque é o meu sorrisinho de bandido! 70k no dente, né? Saca só, agora vamos pegar os carros! Vamos, vamos! Ué, eu vou pegar o vermelho e vou dar uma rezona nele! Tu vai ver, ó! Pega a visão! Vai, 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 Toretto! Vai, 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 vai! Vai, Toretto! Toma, bandido! Toma, seus bandidos! Agora vamos procurar... Uou! Vamos meter a fuga, Spider! Vai, que é a fuga! A polícia tá vindo atrás da gente, Toretto! Sério, é verdade! A gente vai ter que apostar uma corrida até a praia, Homem-Aranha! Só que tem você, Dominique Toretto! Quem vencer deve um carro de 10 segundos um pro outro! Vamos lá! Começou a corrida! Vai, 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 vai! Meu carro tá todo esbagaçado! Não tem problema! A polícia! Vai pro inferno, policial! Eu sou bandido porque eu sou o seu guarda da minha família! Toma, Toretto! Toma, meu aré, rodova, cabudo! Volta aqui, Toretto! Você acha que isso é Rio de Janeiro, mas é Tóquio? É Tóquio! Então tá na hora do Drift! Tem uma barreira, tem uma barreira! Uou! Uou, o Drift! Vamos! Aqui, aqui! Nossa Senhora! Eu sinto como se eu estivesse no meu filme, Homem-Aranha! Com certeza, Toretto! Eu vou te pegar, cara! Nunca! Eu estou andando em círculos, quer saber? Eu vou pra praia da melhor forma! Velozes e furiosos, respeitando a física! Gol! Estou indo pro Pia, Toretto! Eu também! Gol! Nossa! Vou cair reto! Quer saber? Eu tive uma ideia! Gol! Toretto! Estou chegando primeiro que você, hein! Nunca, minha aranha! Estou chegando no Pia! Eu sou o Toretto e eu faço tudo pela minha família! Hã? Hum! Os policiais continuam por aqui! Parece que nada adiantou! Quer saber? Isso me irrita! Demais! Vermes! Foram embora! Homem-Aranha! Ele voou no mar de tubarões! Hã? Eu não acredito que eu joguei o nosso único super-herói pra lá! Hã? Bebê-Aranha? Toretto! Eu mesmo! Do Velozes e Furiosos! Cadê meu pai? Seu pai? Ele se sacrificou pela sua família! Tô sabendo, Toretto! Se você mentir pra mim, o seu nariz vai crescer, viu? Você viu a Mia por aí? Ou sei lá... O Brian! Olha! Eu vi meu pai voando lá embaixo! Eu acho que você tem alguma coisa a ver com isso! Eu? Por que eu teria alguma coisa a ver com isso? Eu sou um cara da paz! Eu sou um cara do bem! Eu sou um cara tranquilo! Yeah! Eu sou da paz! Eu sou tranquilo! Eu sou da paz! Eu sou da paz! Você deu meu pai lá embaixo! Eu nunca devo confiar em carecas! Você nunca vai me pegar, Toretto! Você me deve um carro de 10 segundos! Por que o seu pai não me deu, seu vagabundo? Não, o que você vai me pegar, Toretto? Eu adoro... Você acabou! Você esquece que eu sou Toretto, rapaz! Eu já peguei míssil! Eu já voei de parapente! Eu já pulei de prédio pra prédio com o Ferrari! Eu já roubei o Sheik de Dubai! Eu já vi no Rio de Janeiro, peguei um cofre e puxei ele com o meu carro! Entendeu? Hã? Olha, alienígenas! Me ajudem! Peraí! Vocês são... Alien? É a única coisa que falta pros meus filmes ficarem perfeitos, bebê-aranha! Foi uma ideia minha! Você vai ter que me pagar dinheiro pra poder usar meus amigos aliens! Family! Tudo pela minha família! Vou ter que te sacrificar pela minha família, seu otário! Vindizel me salta! Vindizel? Quem é esse? Eu sou Toretto, idiota! O Vindizel é o ator! Nem estudo o assunto! Aquele Homem-Aranha nunca vai voltar aqui pra se vingar pelo que eu fiz pelo filho dele! É isso aí, alienígenas! Eu tô tentando convencer vocês de participar dos meus filmes! Eles são filmes super realistas e abordam assuntos irados como bandidos, roubos de carros e manobras impossíveis! Que são possíveis! Tá dançando no sapatinho! Tá dançando no sapatinho o Toretto só porque veio pro Rio de Janeiro! Mas ele esqueceu que eu tenho teias e eu vi o que ele fez com meu filho! Isso não é nada legal! Agora eu vou dar um presentinho pra esse careca cabeça de uma figa! Corre Toretto! Homem-Aranha, seu bandido Toma Você acabou com o meu filho Batalha Vem, Homem-Aranha Volta aqui Toma Trouxa Toma, Toma Você esqueceu que eu sou o Homem-Aranha Volta aqui, seu praga Toma Arma do James Pye O James Pye é um farsante, eu prefiro o Scorpion Eu prefiro a mana Game Pronto Gamer pasta, porque ele tem língua presa Toma aqui Quer saber, o Scorpion, porque ele vai escondo Olha só, frigar não leva a lugar nenhum Eu acho que eu sou do time da paz, cara Mas você acabou com os alienígenas Eles dariam muito dinheiro pra Universal Droga Ah, meu Deus do céu Olha só, Toretto Eu acho melhor a gente sentar aqui e esperar o bebê-aranha, hein Vamos ficar aqui esperando o seu filho na paz Porque essa foi mais uma vitória Do Velozes e Furiosos Família Família é tudo que importa Viva pela sua família Mate pela sua família Faça um monte de coisa pela sua família Amém